Exatamente, pistas que já confirmam uma versão acreditada pela família, porque a Vanessa, quando desapareceu há cerca de duas semanas em Porangatu, ela simplesmente, todo mundo sabia que ela tinha brigado com o marido, ela simplesmente já havia falado para a própria família da situação que vinha vivendo. Ela desaparece, a polícia agora encontra esses vestígios de sangue e cabelos, esse material foi colhido para análise, e é bom lembrar a Silvia que, por enquanto, a polícia ainda não tem nenhuma informação que leve ao paradeiro da Vanessa e também do ex-marido, que continua foragido. Assim que a Vanessa desapareceu, como eu disse há cerca de duas semanas, a família já procurou a polícia, apontando então essa situação das brigas constantes, desse ex-companheiro ser um cara de comportamento agressivo, que não aceitava uma separação. E algumas pessoas, que inclusive moram ali ao lado da casa onde o casal vivia, chegaram a relatar que os dois brigaram muito antes da Vanessa desaparecer. Por isso, ele era sempre, foi sempre apontado, o ex-marido, como o principal suspeito. E agora, com esses vestígios encontrados no carro desse ex-companheiro, a polícia agora, claro, vai chegando mais perto de uma solução ou de uma resposta do que pode ter acontecido com a Vanessa, que, como eu disse, até agora não foi encontrada. Silvia? Uma entrevista da família, o Taironi? Exatamente. Nós temos uma entrevista nesse instante, a gente vai acompanhar da irmã da Vanessa, que fala sobre essa situação. Silvia? Nós estamos muito tristes, a família inteira, já estamos procurando por ela, já tem dia, a gente estamos indo nos matos, nas beiras de estrada, nas pontes, a gente está fazendo mutirões, indo à procura dela e não temos nenhum tipo de informação. Tem hora que me dá, tipo, um choque, que eu dou a imaginar que eu não vou ver mais minha irmã, que era uma pessoa que eu conversava tudo sobre a minha vida, ela conversava sobre a vida dela comigo, né? E saber que ela não está mais lá. A gente precisa muito de ajuda, de todos que puder ajudar para caçar a minha irmã Vanessa, de quem puder também, ligar para o delegado, pedir informações, ajuda de todo jeito que vier. Nós estamos agradecendo, porque só para nós fica muito difícil. Fred, volta para cá, deixa eu só arrematar esse negócio aqui. Esse sangue, esse cabelo, comprovadamente, tem o DNA dela. Pois é, é uma situação que já prova que alguma coisa aconteceu, principalmente dentro desse carro, que a família acredita que pode ter sido utilizado aí para levar a Vanessa para algum local. A gente vê, inclusive, imagens aí dos bombeiros, da polícia, fazendo essas buscas, porque nada nesse instante pode ser descartado. Você vê, é como diz a família desde o início, né? Quem não deve, não teme. Então, se esse ex-marido realmente não tinha ou não tem nada a ver, por que que desapareceu? Por que que sumiu? E agora, com esses vestígios encontrados no carro, fortalece ainda mais essa possibilidade dele ter feito mal, sim, para a Vanessa. Silvia?